E tem o cruzamento, né? E aqui, para um pouquinho, Batata. Para um pouquinho, até pra você parar, né? Pra você se acostumar. Aqui a gente tem a participação do jogador efetiva que comprova a participação dele em impedimento quando ele joga a bola com a cabeça. Nesse momento ele interfere no jogo. O pezinho que a gente viu aqui, a construção da linha, uma parte do pé dele é impedido, certo? E aqui caracteriza quando ele cabeceia a bola. Interferiu no jogo. Ok, ponto um. Ponto dois, vai, deixa assim. Vamos lá. A gente tem a salvada. Salvada. De um jogador que não caracteriza aqui a posse da bola da defesa. Perfeito. Certo? Continua em APP. Agora vamos para uma próxima. E aí a bola sobra de novo, ela volta para o jogador que cabeceou. Ou seja, eu ainda estou em APP. Daquela primeira ação dele. E aí ele vai tentar cruzar a bola e a bola vai para um defensor, né? Um defensor que quer o quê esse defensor? O que ele quer? Ele quer afastar a bola. Ele quer afastar a bola. Ele quer afastar a bola dali. Ele está sob pressão ou não está sob pressão para retirar essa bola da bola? Claro que ele está sob pressão. Primeiramente... Até porque um jogador, se ele domina a bola aqui, esse jogador vai por cima dele. Ele sofreu combate. Claro. Ele vai sofrer esse combate. E dentro da área dele, com um pouco de gol, porque ele está muito perto do gol. Então ele vai se sentir pressionado por esse desenho tático da equipe atacante. E ele vai afastar. Ele está dentro da área. Mas me explica uma coisa então, Pelletis, para a gente entender. Mas ele tem controle das ações dele. Sim. Ele tem controle dos movimentos corporais. Ele tira a bola, digamos, de uma maneira deliberada, de uma maneira clara e intencional. Isso já não encerraria a PP aí? Não para esse caso, pelo que a gente leu também no nosso último texto ali. Porque ele tira sob pressão. Eu tenho sob pressão. Eu tenho aqui que ele está dentro da área e nos arredores dela. E ele tira para os arredores da área. E quem pega essa bola não é um companheiro dele. Quem pega essa bola... Para o pouco, Batata. É um adversário. Uma pergunta. Uma pergunta, Juliano. Para vocês dois e cada um pode responder como queira, né? Porque pelo que eu entendi do protocolo que a gente leu aqui, esse rechaçamento da bola dele tem que estar sem pressão. Quando ele tira a bola ali, ele consegue bater na bola de primeira. Intencionalmente, deliberadamente. Ele afasta a bola, ele tem que estar sem pressão nenhuma. Ou que a bola vá para um companheiro dele. Perfeito. E não só o fato dele tirar a bola da área. É isso ou não? É isso porque a bola ela tem que sair não só da área como dos arredores da área. Então, vamos supor que ele conseguisse afastar essa bola, essa bola saísse desses arredores ou fosse para um companheiro de equipe. Digamos, o chute que ele dá, se ela vai lá para o meio campo. Ok. Lá na zona do meio campo. Aí, textualmente, ela saiu da área e saiu dos arredores da área. Ele consegue afastar ela para mais do que essa região... essa região... Os arredores. Os arredores. E isso a gente garante, né, Juliano, que está ainda sob a interferência da ação inicial. Por quê? Porque esses jogadores defensores, inclusive, estão posicionados, estão querendo se posicionar ainda para defender. Exatamente. Para defender o que seria uma sequência da jogada. Eles estão sob o efeito da primeira jogada. Talvez... Exato. Estão sob o efeito da primeira jogada. Talvez se essa bola... Talvez não. Se essa bola fosse para o meio campo ou para uma lateral muito afastada da área... Eles poderiam se reorganizar. Eles poderiam se reorganizar. Coisas que eles não tiveram tempo de fazer. Perfeito. O tamanho do espaço que esse jogador que domina em relação ao bloco de defensores teve para matar a bola no peito num primeiro domínio, ajeitá-la com o joelho num segundo domínio e sem a possibilidade de um combate. E aí, na hora que ele chuta, ele está livre para chutar. Ou seja... Tudo em função... Tudo em função de um primeiro impedimento. Não. E em função de um segundo, em um terceiro momento onde um defensor chuta a bola, né? E apesar dele chutar a bola, né, Pérecres, controlado, ela não vai para um companheiro, como diz o protocolo que tem que ir. Ele tem que rechaçar, né? E ir para um companheiro para esse companheiro ter a condição de jogar. E criar uma nova fase de ataque para esse time. Aqui nós não criamos... O time de verde não criou uma nova fase de ataque para ele. Ele só rechaçou a bola de um perigo que estava iminente para ele ali, que é a fase de ataque da equipe de branco. Então, a gente tem aqui a caracterização da manutenção da fase de ataque por parte da equipe branca, sim. Ok. ia dizer assim, Sinemi, tem outras situações, tá? Onde o app, ele tem que ser visto. Era isso que eu ia perguntar para você, né? Para a gente crescer, todo mundo crescer junto, né? afirmação, e aí